Música Temos cerca de 180 milhões de crianças que passam fome, né? Nesse planeta, com todos os meios tecnológicos, né? Com toda a publicidade, compre esse gadget, compre isso, aquilo, né? A moda, né? O design, enfim. É interessante, né? É como a gente consegue ser insistido. Desses 180 milhões de crianças, em média, 10 a 11 milhões morrem todo ano por inanição ou não acesso a água limpa que leva à morte, né? É curioso, né? Faz um escarcel porque uma bicicleta atropelou alguém, enfim. Certo? Agora, 10 milhões de crianças que morrem de fome. As crianças que morrem de fome morrem em silêncio, né? E no desespero dos pais, que em geral são pobres, né? Como é? A dor da gente não sai no jornal, né? Diz a música, né? Certo? Então, temos essa conjunção das dinâmicas sociais e das dinâmicas ambientais, né? Que colocam desafios absolutamente tremendos para a nossa comunidade. E não é desafio acadêmico, enfim, né? É uma questão de decência humana, não mais de esquerda, direita. É uma questão de elementar dignidade, né? Então, esses moleques que se enchem de bolso, compram, gastam dinheiro de maneira surrealista, né? Como é que se acham os chefes, enfim, né? Francamente, né? A guerra que se consegue fazer aqui, né? Porque tanta gente indignada, como é que esses pobres estão chegando para cima, né? O Brasil conseguiu, de 1991 a 2010, aumentar o tempo de vida, a expectativa do brasileiro, em 10 anos. Aliás, de 1991 a 2012. Em 2010 foi 9 anos. Meu, o brasileiro está vivendo 10 anos a mais, né? Ele tem 10 anos a mais para dizer que o país está quebrado, né? Francamente, entende? Claro que são desequilíbrios do sistema financeiro, que a gente entende e explica, e eu trabalho com isso. E a gente sabe perfeitamente onde estão as causas do... Que não tem nada a ver com o positivo, que é de estar se utilizando recursos em função de necessidades da base da população, que foi o que a gente viveu nas últimas décadas, né? E que é extremamente positivo, né? Isso nos leva ao terceiro desafio, então. Portanto, eu estou pegando o desafio ambiental, né? Estamos destruindo o planeta. O desafio social, quando destruindo o planeta para uma minoria. Que não sabe bem o que faz com os recursos, certo? E o terceiro eixo é justamente a reorientação dos recursos. Não faltam recursos. Eu dei a cifra dos 7 mil reais, que é a cifra mundial, por mês, por família de 4 pessoas, e é exatamente a mesma cifra para o Brasil. Você sabe que nós estamos exatamente na média mundial hoje, certo? Você sabe, uma sociedade fica muito mais agradável, muito mais pacífica, né? Muito melhor para todos, inclusive para os ricos, que não vão precisar se trancar, digamos, em condomínios ou com arames farpados e coisas novas, e cercas eletrificadas, certo? Quando se vive de maneira equilibrada. Para esses dois desafios, o ambiental e o social, nós precisamos usar os recursos para a transformação tecnológica, que permita resgatar essa dívida ambiental, né? Parar de destruir o planeta. Significa outras políticas agrícolas, outras políticas industriais, outras formas de usar matéria-prima, outras formas de fazer a pesca e coisas do gênero, certo? E, por outro lado, usar esses recursos para a inclusão produtiva da imensa massa de excluídos desse planeta. O pobre não é mais apenas pobre no sentido de destituído de recursos. Uma pessoa está privada de direitos, está excluída no sentido humano mais profundo. Eu gosto de contar a história, eu estive na Guiné-Bissau, cruzei com um bom camponês local, descalço, estradinha de terra, preto, com turbante, como se der mesmo, pequeno agricultor. Desci do jipe, fui falar com ele, como as chuvas não caíram, como é que vocês vão fazer, né? Ele olha para mim, sem agressividade, com tranquilidade, né? Branco, jipe, e diz, eu quero saber como vocês vão fazer. Sabe o que é? Não há mais pobre como antigamente, gente. Certo? Qualquer pobre desse planeta está suficientemente informado, e suficientemente indignado para saber que ele pode ter uma sala de parto decente para sua esposa, enfim, um apoio médico, que pode ter um médico para sua criança. Gente, o escândalo que fizeram com o negócio do mais médico daqui, caramba. Meu pai viveu os últimos 30 anos no interior do Maranhão, ele era engenheiro, ele era o médico. Porque nunca apareceu um médico naquela região. Certo? Eu escrevia para colegas que mandavam medicamentos para ele. Ele até dizia, olha, aqui não tem como fazer análise, né? Mas aqui, todos os moleques andam de pé no chão, todo mundo tem verme. Então, a cada seis meses, eu dou um vermífico polivalente ali, para se tripar de todo mundo, tal. E só parou de morrer gente na região, gente. Se a representação dos órgãos médicos soubesse, seria criminalizado, evidentemente. É o real. Então, a gente tem que resgatar o uso dos recursos para fins que são inteligentes. Isso significa democracia. E democracia não significa apenas por um voto numa urna a cada dois anos, ou a cada quatro anos. Certo? Eu trabalho com o conceito de democracia econômica. Não é um livro que está sendo lançado, mas eu quero mencionar que esse livro aqui, que é ditado pela Vodas, que é legal. Ou seja, se a gente não democratizar o uso dos próprios recursos, então, esquece, né? Nós temos hoje, não sei se vocês acompanham, 85 famílias no planeta que têm mais riqueza acumulada, 85 famílias, mais riqueza acumulada do que 3 bilhões e meio de pobres desse planeta. Do que a metade mais pobre da população. Não há, na história da humanidade, nada parecido. Certo? Por quê? Porque os sistemas financeiros permitem mecanismos de apropriação absolutamente fantásticos. Certo? Eu tirei uma foto de uma loja em Joinville, né? Estava lá escrito, mega oferta, né? Uma televisão, R$ 694,00. À vista, R$ 1.474,00 a prazo. Em pequenininho, lá embaixo, estava escrito a taxa de juros, 122%. Quem é que entende, né? Essa taxa de juros, no resto do mundo, né? Por exemplo, a mídia macro na Europa é 13%. Aqui, 122%. Mais da metade do valor do produto é adquirido simplesmente pelo intermediário. As pessoas não entendem aqui que estão pagando 200% no cheque especial. 200%, gente. Santander, na Espanha, 0% até 6 meses, até 5 mil euros. Vocês podem ver, vocês põem Santander.es, põe Overdraft e vejam. Quem de nós entende mecanismos financeiros? Quando o gerente do banco te sugere, olha, faça essa aplicação, você assina porque você não entende. Na realidade, tem um barulho aqui, uma... Na realidade, pensem um pouco no currículo escolar de vocês. Provavelmente nenhum de vocês jamais teve uma aula sobre dinheiro, né? Não é interessante? A gente estudou a dona Carlota Joaquina, que é importante, né? Para a nossa vida. Agora, o que acontece com o dinheiro? Como é que o dinheiro é apropriado? Você está entendendo o que aconteceu? É que antigamente, para você tirar dinheiro de alguém, você tinha que assaltá-lo, né? Quando você era um governo e era legítimo, você fazia uma... conquistava uma colônia e você arrancava nos navios o dinheiro, enfim, os recursos, a prata, o que fosse, daqueles países, né? Você tinha que se apropriar dos bens. Hoje não. Você emite papéis que te dão direitos sobre os bens. E as pessoas que assinaram dívidas, coisas do gênero, não sabem o que aconteceu. A realidade é que elas estão quebradas e lá em cima estão ganhando dinheiro sem produzir nada. Gerou-se a chamada financiarização. Eu gostaria muito que vocês se interessassem. Está no meu site, é uma pesquisa colaborativa, vários alunos, né? Estão colaborando comigo, não só alunos, o Sindicato dos Bancários, o Diese e outros, né? Nós estamos juntando dados para elaboração de um texto, que vocês podem pegar hoje, está com trinta e poucas páginas, de como funciona o sistema financeiro e como se desarticulou o processo decisório que gera essa perda de recursos. os perda no sentido mais forte, tá? Só o Brasil tem, em paraísos fiscais, 520 bilhões de dólares. 520 bilhões de dólares dá mais ou menos 28% do PIB do Brasil. Não só esses bancos, não reinvestem na economia, como se quer pagar o imposto, né? Porque vão para paraísos fiscais, vão para Luxemburgo, vão para HSBC em Genebra e por aí vai, né? Hoje, com a crise mundial, está todo mundo estudando essas coisas, então essas cifras começam a aparecer. Então, na realidade, a nossa equação básica é a seguinte. É preciso resgatar o controle dos recursos, que são das populações e não são dos intermediários financeiros, para utilizá-los, para resgatar a dívida ambiental, para destruir o planeta e para democratizar economicamente o planeta no sentido de, no mínimo, não a perfeita igualdade, mas, enfim, no mínimo, reduzir os escândalos e assegurar que cada pessoa tenha direito a uma vida digna. Porque sem isso, não teremos paz social, não teremos nem paz social e nem planeta para sobreviver. Eu queria colocar com muita força, eu não sou nenhum pessimista, nenhum agitador de bandeira acadêmica, de dramatização para aparecer, coisa do gênero. Eu trabalho com o Ignácio Sacks, e a gente está pertencemente sintonizado, com o Carlos Lopes, que é subsecretário-geral da ONU, eu acompanho isso em reuniões internacionais, tem uma reunião com, inclusive, o Prêmio Nobel, que diz o IPCC, o Paneiro Intergovernamental essa mudança climática, enfim, a gente se reúne, a gente cruza os dados e os dados batem. Então, minha trajetória científica, assim, para dizer, enfim, ao apresentar um pequeno livro como esse, o Pou Nosso de Cada Dia, não é de inventar grandes teorias, mas de trazer de maneira mais sistematizada possível, mais clara possível, os dados do nosso drama, certo? De maneira a dar ferramentas para as pessoas poderem, digamos, se apropriar e gradualmente a gente resgatar as rédeas das nossas transformações econômicas, sociais e culturais. Esse é o objetivo. Isso gera livros, digamos assim, simples. É uma falsa simplicidade. Porque para você simplificar sem ser simplório, sem deformar, é um exercício muito mais complicado do que escrever um livro complexo. Porque você tem que ter certeza, realmente, de não estar deslizando, não estar massacrando a realidade. é uma coisa de responsabilidade. Eu tenho alunos, eu escrevi um livro grande chamado Reprodução Social. É um bom livro. Mas é grande. Um dia, uns alunos me disseram, professor, livro que fica de pé, esquece. Bom, é um critério bibliográfico que eu desconhecia. mas a realidade é que nós, como profissionais, enfim, da ciência, digo isso sem nenhum empolamento, a gente tem um dever, não só de ser professor, mas, digamos, de traduzir essas pesquisas de forma que elas possam ser apropriadas, para que sejam úteis. Eu agora estou trabalhando na elaboração de alguns vídeos, porque mecanismos econômicos, inclusive, porque como são fluxos, financeiros, de produtos, etc., às vezes, com imagens, dá para traduzir de maneira muito mais compreensível. Muitos de vocês já devem ter assistido a história das coisas, do story of stuff, que é um pequeno desenho animado, como ajuda a entender os processos econômicos. Claro que é muito mais nobre em termos de Ministério da Educação, você publicar na Elsevier, e ganhar um A2, um A1, de um paracape, que dá muitos pontos. eu tenho o meu site, que é uma forma que eu inventei de ter essa função de divulgação, que não é, tem gente até acha que é, é popularização. o Caio Graco, o filho do Caio Prado Júnior, quando editou um livro meu, que era o Formação do Terceiro Mundo, ele botou ele nas bancas, o que é capital também, colocou nas bancas de jornal, e ele me escreveu, estamos na prostituição total, estamos nas bancas, nós cientistas. meu, vendeu para burro, não entende? Eu queria muito que vocês se apropriassem, eu sei que muitos daqui já trabalham com com o meu site, meu site é realmente uma ferramenta, ainda mais que quando está em meios magnéticos, você pode automaticamente repassar para quem quiser, e sabe que os meus livros passaram a vender mais ou vendem o mesmo depois que passaram a estar livremente disponíveis online, né? Eu acho honesto uma pessoa antes de comprar um livro poder folhear se é realmente aquilo que ela quer, certo? E o fato que ajuda imensamente a circulação, né? Eu lembro de um pequeno livro meu que chama Tecnologias do Conhecimento, uma coisa emocionante, recebi uma mensagem de Timor-Leste, na Ásia, onde eu nunca tive, enfim, mas falam português, ex-colônia, dizendo, lemos no seu site o livrinho, o livro Tecnologias do Conhecimento, gostaríamos de o utilizar para formar os professores, pode? Eu respondo, é muito honrado, dá vontade, né? Meu, eu preciso ganhar dinheiro com tudo o que eu faço? se vocês olharam no Economist, na semana passada, saiu um artigo, finalmente, o Economist desancando todo o sistema de patentes, copyrights, etc, que estão travando a comunicação do conhecimento no mundo. E quando você liga o rádio no Brasil, você ouve, seja ético, é tão simples assim, compre do oligopólio, naturalmente, sabe que eu não ganho um ponto com dezenas de milhares de leitores que pegam meus livros no meu site, inclusive no plano internacional. Agora, se eu publicar na El Civir, eu publiquei a pedida da Universidade da Califórnia um artigo sobre as novas gerações de intelectuais no Brasil. Levaram dois anos para publicar, porque é uma revista, da Universidade da Califórnia, dá muitos pontos para a Capes. Depois de dois anos, recebi, parabéns, seu artigo foi publicado, mas mandaram ao abstract. Eu disse, eu gostaria de ver o artigo. Me disseram, não, o senhor pode ver o artigo, o senhor repare embaixo do abstract, está escrito, o senhor pode, por 25 dólares, o senhor pode ler o seu artigo. Gente, eu não estou brincando, isso é direitos autorais. A gente chama de economia de pedágio, entende? São empresas que nunca escreveram nada, nunca pesquisaram nada, mas que te dão o triple A, o double A, como essas empresas aí que dizem que o Brasil tem grau de investimento, não tem grau de investimento, são empresas privadas, são três, ganham risos de dinheiro com isso. A mídia reproduz, o povo acompanha, meu Deus. Tem uma deformação desses processos, não é? De qualquer maneira, é uma briga minha, inclusive aqui na PUC, que todos os professores, alunos, criam seus blogs e se transformem em instrumentos de socialização e de discussão científica. Deixa eu puxar algumas ideias sobre este livrinho, o Pão Nosso de Cada Dia. Para já, eu gostei do título, porque se eu escrevesse as políticas intersetoriais na economia brasileira, enfim, então, eu puse o Pão Nosso de Cada Dia, que diz o que se trata, e produzi o Pão Nosso de Cada Dia, no sentido amplo. E, como eu organizei, eu tenho uma formação que é das duas metades da laranja, porque eu estudei na Suíça, que é uma boa escola neoclássica, a escola de Lausanne, é uma escola no sentido científico muito conhecida, Valras, Pareto, os criadores da teoria neoclássica, muita matemática, muita teoria, muita aprendizagem de como organizar bancos, eu aprendi direito, os suíços sabem, entendem de bancos. Inclusive, me explicaram direitinho que o banqueiro não ganha quando ele capta dinheiro de alguém e o empresta para outro. Ele capta dinheiro de alguém, empresta esse dinheiro, pouquinho, mas, sobretudo, empresta dinheiro que não tem, porque a pessoa simplesmente deixa na conta e vai usando, e na realidade você tem a chamada alavancagem. Você empresta dinheiro que não existia, que você está criando a custo zero. Então, ali, o lucro é limpo. É assim, isso eu aprendi na Suíça, a gente, nos anos 60. Ou seja, não é coisa nova. Aliás, em Veneza já se fazia isso no século XVI. aqui vem todas as teorias do spread, não, porque nós temos o custo de captação. Olha, a capacidade da mídia de fazer as pessoas de besta é absolutamente espantosa também. Espantosa. Eu acho que muita gente ali dos jornalistas são honestos e também não entenderam simplesmente. depois de estudar na Suíça, eu estudei na Polônia. Fiz mestrado e doutorado na Escola Central de Planejamento e Estatística. Na Polônia é socialista. A Polônia é o país que melhor navegou na crise, segundo o Economist. Sabe por quê? Eles introduziram uma série de liberdades empresariais. na Polônia socialista de antigamente, mas não jogaram no lixo as políticas sociais que tinham se desenvolvido durante o tempo socialista. Meu primeiro filho, o Alexandre, nasceu em Varsóvia, em 1973. Tempo socialista, né? Levamos o bebê para casa, pouco peso, inclusive, né? No dia seguinte, apareceu uma enfermeira. Está tudo bem? Não, está tudo bem. Enfim, é que vocês são pais de primeira viagem, tá? Olha, melhor tira o berço ali de junto da janela, porque, enfim, isso não ajuda, né? Certo? Aí a gente começou a perguntar, vem cá, e a temperatura que a gente dá o leite, é isso? Gente, ela apareceu há alguns dias, nada de invasivo, sabe? Ela dá uma rodada nos novos pais, né? Da região, do bairro, né? Certo? Quer dizer, quantidade de doenças, de problemas de médicos evitados, digamos, por uma coisa tão simples e gratuita ali, como serviço público. Certo? Eu não iria contratar uma enfermeira, né? Há muita coisa, assim, para já, todos os livros, a cultura, praticamente gratuitos, né? Eles acham que cultura, né? Educação, isso deu, esse negócio, com essa transição, né? Da polêmica para o capitalismo, uma base de pessoas, de nível de informação, absolutamente impressionante. Eu estive agora, em Varsóvia, discutindo com minha cunhada, né? Meu irmão voltou para a Polônia, eu sou de origem polonesa, né? A mulher dele tem um doutorado em química, né? Certo? E a gente está discutindo, né? Se não fosse o socialismo, cadê que uma filha de pequeno camponês, enfim, do do fundão da Polônia, teria um doutorado em química, né? Certo? Não estou querendo pintar de cor de rosa isso ou aquilo, certo? Estou tentando puxar para baixo essa discussão para ter um pouco menos de fígado e ódios e um pouco mais de bom senso. E o bom senso é, ao final das contas, o que funciona. Certo? Isso significa pegar setor por setor, das diversos tipos de atividades pensar o que funciona melhor. Por que de repente vão pensar que banco deve funcionar como mecanismo de mercado da mesma maneira com um pequeno produtor de camisa ou... Meu... São coisas completamente diferentes. Então, na realidade, começou a se formar a visão de que temos que ter diversos subsistemas de gestão diferenciados para coisas que são diferentes. Você entregar o mineiro de ferro do Brasil para um Eike Batista, um boizão irresponsável que não entende nada de gestão, entende? Certo? Por alguns bilhões, quer dizer, uma mamata absolutamente fenomenal, mas independentemente da mamata, quer dizer, não é um rapagão que vai pensar coisas que não são dele, que é uma herança natural que são as reservas de minério do país. Isso deve servir como se aprovou com o petróleo, deve servir para políticas sociais, para as políticas tecnológicas e coisas do gênero do país. Então, na realidade, eu como estudei toda a visão do sistema de planejamento na Polônia e os sistemas de... e as visões capitalistas, digamos, juntei os dois pedaços de laranja. E aí, eu fui convidado para o Ministério do Planejamento da Guiné-Bissau e organizei, digamos, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento de um país recém-independente, de uma pobreza brutal e desafiado com fazer funcionar. Então, o ministro do Planejamento, eu era diretor técnico do Ministério e me dizia, olha, o Banco Mundial quer financiar a educação. Eu digo para ele, Banco Mundial na educação, a gente já viu no Brasil. Aí, ele me diz, olha, tudo bem, eu posso levar essa posição para o Conselho de Ministros, só que você tem que me dar um bom arrasoado ali, porque são tantas centenas de milhares de crianças que vão ficar sem escola. aí você vê os limites da ideologia. Eu disse Banco Mundial, meu Deus, educação, as nossas crianças. Como é que você faz? Então, na realidade, você começa a perceber a que ponto você tem que, digamos, entrar, não no preto e no branco, mas no cinzento e, digamos, negociar o possível num conjunto de desafios. No caso, a gente resolveu de outra maneira. Empurramos o Banco Mundial para financiar a construção de um porto. Um porto, ideologicamente, é um pouco mais neutro, infraestruturas portuárias e, com os recursos economizados, financiamos a educação. Quer dizer, um empurra, empurra, coisa do jeito. Mas, digo, a que ponto são coisas práticas? E eu acabei, como era o tempo, naqueles tempos era de ditadura militar, isso facilitou o meu tempo no exterior, digamos assim. Os militares contribuíram muito para o contato entre os povos. Muita gente viajou. E eu, gradualmente, aí eu virei consultor do secretário-geral da ONU, na época, Kurt Walheim, para economias em crise, porque eles gostaram do trabalho que eu fazia, que era, digamos, de uma visão pragmática, de articulação dos recursos existentes em função das possibilidades reais. E, uma vez mais, a simplicidade não é mais simples, eu te fazer. A simplicidade exige profunda compreensão dos mecanismos, inclusive a sensibilidade para a cultura local, para o que vai ser aceitável. Eu tinha ali na equipe um grupo de assessores do Gosplan, da União Soviética. E eles diziam, mas eles diziam, não, a gente não entende, por que vocês não pegam aqui 10 mil hectares de arroz, matam uma grande, né? e aí resolve o problema da fome no país. Um amigo, é que aqui é assim, a terra é das comunidades, inclusive é uma divisão clara, a parte da terra que é das mulheres que fazem um tipo de produto, dos homens que fazem outro. Se você tira disso, você quebra a sobrevivência das mulheres, quebra o equilíbrio familiar. A economia é um instrumento para o desenvolvimento, não é um negócio disso, você pegar a sociedade e meter no buraco em função do que a economia exige. É curioso, o pessoal tem um esquemão na cabeça, eu como falo o russo, porque é uma língua próxima do polonês, então me caíam nas costas os russos o tempo todo, regava isso com a vodka o melhor possível, digamos, para desanuviar as coisas, e eles são uns bebuns absolutamente insuperáveis, e se tornava simpático, mas para dizer a que ponto não há esquemão, há bom senso. Eu trabalhei uns tempos com um grande economista francês da Universidade de Grenoble, que inclusive elaborou um documento importante para as Nações Unidas sobre o sistema mundial de produção siderúrgica, para a Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento industrial, e eu perguntei para ele, o que você acha do planejamento? Ele disse, olha, planejamento para mim é muita cultura, muito conhecimento e muito bom senso. Interessante, não é? não é tanta econometria assim. E para mim isso continua valendo. A gente tem que pegar setor por setor e ver o que funciona melhor. E esse livrinho, esse livrinho pega os processos produtivos. Em grande parte são empresas, empresas privadas e funcionam bem com o mercado. a partir de um certo porte, elas se tornam tão poderosas que não é mais um mecanismo de mercado. Elas adquiriam capacidade de pressão política, transformam as leis em função das suas necessidades, formam o oligopólio, a concorrência e o mercado não funcionam mais, aí esquecem. Então, você tem que voltar, digamos, para outro sistema, para muito mais intervenção do chamado controle político sobre sobre economia. Você tem setores como, por exemplo, a economia florestal. Eu acompanhei isso muito na África, a África está cortando as últimas árvores. Tudo bom, Rosinha? Peguem o Mógnolo no Pará. Um tronco desse, bruto, o cara que corta esse tronco e leva para a Europa, ele não precisou produzir, ele diz produção madeireira. Produção madeireira é um cacete, isso aqui é apropriação. Um tronco desse, bruto, na Europa, está na faixa de 5 mil dólares. É legal, não é? Por que que ele está a 5 mil dólares? porque está acabando o Mógnolo no mundo. E qual é a madeira que as madeireiras mais vão procurar? É a madeira que mais rende, né? E qual é a madeira que mais rende? A que está desaparecendo. Estão entendendo? a lógica econômica vai e liquida tudo o que há de mais precioso, claro. Lembro de um, me pediram para falar com uma empresa que estava limpando por sobrepesca ali às costas da plataforma da África Ocidental à frente da Dakar, que nem Conacri, etc. Eu falo com a empresa e me dizem, meu amigo, eu tenho 100 milhões de dólares empatados em pesca industrial, eu tenho que recuperar o meu. E aí vem o argumento básico. Se não for eu, vai ser outro. É interessante, né? Eu trabalho aqui do aula de administração, a gente ensina, né? Como empresa ganhar mais dinheiro, e o cara quer ganhar mais dinheiro produzindo sapato, ótimo. Liquidando recursos naturais do planeta, não, gente, não tem como. Ou você tem controle social em cima, ou o planeta vai para o brejo, é óbvio. Daí a diferença, né? Da gente parar de gritar, não, eu sou de esquerda, quero o que estatize, sou de direita, quero o que privatize, certo? E começar a pensar que tipo de articulação, de mecanismos, de regulação, de processos decisórios, podem funcionar. Você querer fazer saúde com mecanismo de mercado, gente, esquece, né? Eu tenho alguém muito famoso na minha família, né? Quando morreu, ele tinha que vir autoridades internacionais, aqui no Einstein, deram uma injeção para conservar o cadáver, enfim. Essa injeção, me comentou um médico ao meu lado, do Einstein, dizendo, estão cobrando mil isso aí, por essa injeção, isso não custa 10, enfim, né? Só que, enfim, o pessoal no departamento de marco, no hospital, eles sabem que na hora que alguém morre na família, ninguém vai dizer, olha, faz duas por 500, enfim, certo? Interessante, né? Não é gente malvada, a gente é business. E mais, se os caras não fizerem isso, os investidores na bolsa que têm interesse naquela empresa vão dizer, olha, isso não está rendendo a empresa, eu vou tirar meu capital, vou pôr em outro lugar onde rende mais. Está entendendo? Na realidade, é uma desresponsabilização social, a partir de um gigantismo econômico, que isso envolve pensar de maneira radicalmente diferente o sistema de saúde, de educação, etc. das políticas sociais. Então, eu vou trabalhar de uma maneira os processos produtivos, tudo bem, dominância de mercado, mas com controle do Estado, de maneira diferenciada os sistemas de infraestruturas que, onde funcionam, são planejadas e com forte intervenção estatal para você articular, inclusive você fazer infraestrutura de transporte nas regiões mais pobres para atrair atividades econômicas e equilibrar o país. para que essas unidades produtivas funcionem, precisam dessas infraestruturas, energia, água, transporte, telecomunicações, as redes, as unidades produtivas se apoiam em redes. As redes, por sua vez, para funcionarem, precisam de intermediários, financeiros, jurídicos, comerciais, que as pessoas colocam azeite para as coisas poderem fluir. E é hoje esses núcleos que na realidade controlam hoje a economia. Os bancos, o grande comércio, os traders, etc. E os sistemas jurídicos. Agora, nenhuma dessas três áreas funciona se você não tem investimento nas pessoas. Educação, saúde, esporte, lazer, segurança, etc. que, aliás, é o que a gente quer como resultado, uma vida com lazer. Então, esse livrinho por nós cada dia é uma apresentação dessas quatro áreas, como elas se conjugam e como elas exigem formas diferenciadas de regulação, de organização, de sistematização do processo decisório, de base jurídica, institucional. como eu trabalhei no plano de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, trabalhei em numerosos países, enfim, o secretário-geral mandava para numerosos países, em particular, os grandes buracos econômicos, na descentralização do sistema financeiro de Equador, descentralização do sistema financeiro da Mongólia, trabalhei na Nicarágua surrealista, trabalhei na Argélia de socialismo islâmico, que é uma coisa curiosa em si. eu francamente parei de ter assim as bandeiras tão definidas em termos, os valores sim, mais democracia, mais igualdade, mais transparência, mais decência, digamos, no trato humano, não o PIB, qualidade de vida, isso que interessa. isso, para mim, está claro, os objetivos. Os mecanismos, os caminhos para esses objetivos têm que ser extremamente diferenciados, sobretudo em uma sociedade complexa, fluida, como você estava dizendo, moderna, que exige sistemas mais complexos. E, em todo caso, exige-se ultrapassar esses ódios ideológicos, essa bestialidade que surge de guerra política de grandes interesses, não tenha dúvida nisso, em nome sempre de elevados ideais éticos, que tudo é ético. É isso aí, gente. Eu gostaria muito que vocês lessem. Lembrem que o livro está online, certo? Vocês entram no meu site, clicam ali, vocês podem repassar para amigos, enfim, porque a ideia ninguém fica rico com esse livro, nem a Fundação Pessoa Abramo, nem eu. Você sabe o que é? Esse negócio da grana no processo criativo, gente, o prazer de fazer uma coisa que você acha que está bem feita, certo? Meu, é um grande prazer em si, caramba. Eu tenho meu salário na PUC. Às vezes me pagam para fazer uma palestra, ajudam um pouco, compram um negócio, uma quivera para os moleques, certo? Gente, se eu fosse organizar minha vida em função da grana, eu seria uma besta, entende? O fato de eu hoje poder fazer as coisas que eu gosto e sobreviver modestamente, com conforto, mais modesto, enfim, mas o que mais que eu quero na vida, certo? É uma boa briga, né? Eu estava numa palestra na GV e um assessor do Cristóvão Buar estava dizendo eu estou desiludido. Eu parei para ele, olha, isso é muito folgado, mas estou desiludido. nos anos 60, no Recife, que não era fácil, eu já batalhava por políticas mais decentes, redução das desigualdades que eram pavorosas no Recife, certo? Isso quando você distribui panflete na rua, você podia levar bala, certo? Hoje você pode fazer reuniões, discussões, você pode trazer coisas, o Brasil melhorou imensamente e você está desiludido, né? É curioso, né? Essa política, você vota para alguém que espera que eles façam tudo aquilo que você gosta, né? E fica parado, são novos desafios. Eu continuo na briga, em uma boa briga, certo? Eu acho que eu acho o ideal, né? Mesmo que... Não sei se encher de grã, é a tua vida fazer sentido, né? Isso que dá satisfação mais profunda, né? Enfim, com esse comentário curioso de que sou uma pessoa feliz, eu agradeço a presença de vocês. Tudo de bom. eu acho que está previsto uma rodada de questões, né? De perguntas. Antes de abrir para o público, né? Eu quero me sentir honrado de estar aqui, aliás, eu vou aproveitar até o privilégio de poder fazer a primeira pergunta, tomando até inclusive esse finalzinho da sua comunicação, falando justamente sobre essa questão do lazer. E mais do que o lazer, inclusive, esse momento de, talvez, um ócio produtivo. Eu lembro de um do discurso do José Pepe Mungica na Rio Mais 20, quando ele falava do país dele, que as pessoas se reduziram a quantidade de horas de trabalho para seis horas, uma grande conquista maravilhosa e que as pessoas utilizavam o restante do tempo para arrumar um outro trabalho para poder ganhar um pouco mais. E o senhor acentuou, agora, a questão do lazer, a questão de realmente estar dedicando esse tempo para o público, para o lazer, para um certo divertimento. E muitas vezes a gente percebe pessoas que estão nesse processo, né? De trabalhar cada vez mais para poder ganhar cada vez mais ou então pessoas que gostariam de estar desfrutando e talvez até não ganham o suficiente, né? Precisem efetivamente estar se desdobrando cada vez mais para poder suprir aquelas necessidades mais básicas. Talvez exista um problema de logística aí desse tempo e da remuneração desse tempo e então eu queria acentuar isso, né? Existe um problema que está, essa ideologia desse trabalho cada vez maior, será que nos consome muitas vezes no nosso imaginário, né? De falar, poxa, o que eu vou fazer no meu espaço vazio? E muitas vezes as pessoas se deixam por hipnotizar pela televisão e coisas do tipo. Talvez não tenha que ter um processo mais de uma disseminação de uma outra cultura mesmo que até quebre essa questão do tempo é dinheiro, né? Que a gente vive impregnado. Olha, eu acho que essa pergunta é importante porque o que nós temos pela frente não é só mudança do sistema econômico, uma mudança cultural. Pense um pouco na criança, né? Vocês podem pegar, aliás, um texto no meu site que se chama Economia da Família, ajuda muito, né? Hoje, nós temos por domicílio, por domicílio temos 3,1 pessoas, certo? Ou seja, basicamente três pessoas por domicílio. antigamente tinha, enfim, tio, vovô, três gerações, enfim, um vai e vem saudável, uma tia pancada, enfim, essas coisas. Hoje, não. Está trancado um apartamentozinho desse jeito. Meu, isso não se sustenta. Você sabe que o tempo médio de matrimônio no Brasil é sete anos, né? Dos 67 milhões de domicílios no país, 20 milhões está a mulher sozinha com filhos, né? Então, o espaço social, família, na família clânica, que eu conheci tanto na África, um monte de gente, portas abertas, a zona, privacidade zero, enfim, isso aqui foi pro Brejo, né? E tampouco temos o convívio do bairro, da localidade, que temos, inclusive em algumas pequenas cidades, coisa assim, e que está se evoluindo para isso em muitas cidades, em diversas partes do mundo. Cidades que pegam, gente, vamos organizar isso aqui? Eu estive agora em Varsóvia, entende? Aos domingos, as praças são tomadas. Põe aquelas cadeirinhas simples de madeira, de plástico, coisa assim, certo? E você tem moleques que fazem show, não esse grande negócio que fazem alguma coisa assim, simples, peças de teatro, ao ar livre, assistem, 40, 50 pessoas sentadas nas cadeirinhas. Se encontra isso em Paris agora, não é uma vez por ano o negócio, um show cultural também. O resgate da rua, do convívio, essas coisas, né? Quer dizer, na verdade, a ideia básica da redução da jornada de trabalho, é que você pode evoluir para as pessoas passarem a usar outras formas de atividade que são as atividades culturais. Eu trabalho teoricamente pouco, em termos de trabalho contratado. O tempo livre que eu tenho a partir das minhas atividades da PUC me permite escrever livros, participar de palestras, fazer um, enfim, programas culturais, enfim. Nós fizemos um pequeno estudo aqui com Marcelo Traude, fez comigo a dissertação, né, do Coisa. A gente constatou, por exemplo, que a família classe média em São Paulo dedica 3% do seu tempo aos filhos. É interessante, né, o adulto, 3%. É... porque são culpados, né. Então, vem tudo, um massacre publicitário, né, a gente tem que cada vez correr mais para comprar mais coisas, depois para ganhar mais dinheiro para manter as coisas que a gente comprou, né. Quanto a gente tem aqueles negócios de caminhar ou de bicicleta ergonômica, enfim, parada em algum canto, né, é curioso, né, o resgate do direito à nossa vida, ao nosso tempo, né, certo. Isso são processos sociais, né, quer dizer, quando o vizinho tem isso, tem isso, aquilo, a gente tem, os próprios moleques da gente sentem que não estão no mesmo nível que a gente. É o besteirol que nos assola, né, e a publicidade está em todas as televisões, 97% dos nossos domicílios tem TV, os moleques assistem três, meia, quatro horas por dia, certo, é um massacre, né, e chamam isso liberdade de imprensa, né, é interessante, né, você tem países que limitam drasticamente, pega a Holanda, a França, certo, a publicidade na televisão, certo, pega a BBC, que é pública, há espaço, há soluções, faz parte das soluções que eu coloco aqui, né, na realidade, é um conjunto, né, o lazer, a mudança do, do, do uso do tempo, né, não temos no Brasil estudos que a gente chama que existem nos Estados Unidos, na Europa, que é o time budget, o orçamento de tempo, o tempo é o principal recurso não renovável da nossa vida, a gente, quando acabou, acabou, quando gastam o teu tempo numa fila, gastam a tua atenção, o tempo da tua atenção, que você quer escutar uma música, tem o zaldor, né, de qualquer porcaria, tudo isso aí, meu, você está sendo invadido, né, a tua atenção está sendo invadida, né, não é fácil, o moleque não inventa mais uma brincadeira com seus amigos, ele fica ali de boca aberta assistindo coisa, né, o esporte não é uma coisa que eu faço, né, eu gosto de esporte, portanto, pego lá a minha pipoca, a batatinha, sento no sofá, uma cerveja, e assisto o esporte feito por super-homens ali, de coisa, né, meu, é patético, né, eu peguei agora o voo para a Bahia, né, um massacre publicitário, eu estou amarrado ali com o cinto, eu estou no avião, né, está ali, meu, o resgate do direito, digamos, é uma vida inteligente, é uma vida de bairro, né, que muitas cidades estão organizando, né, reconstruir a convivialidade, a sua, né, não dá para você sobreviver num apartamentozinho, né, o sofá, televisão, e geladeira, e sejamos felizes, né, ninguém aguenta, gente, as mulheres se culpabilizam, né, não soube fazer o meu lar, essas coisas, né, e vai para o brejo em qualquer lugar, mano, nos Estados Unidos, apenas 26% dos domicílios tem pai, mãe e filho, pegue esse meu artigo, a economia da família, para ajudar vocês muito a entender o deslocamento, né, porque, não é, eu resolver meu problema, eu da minha, da minha solução econômica, o meu, eu posso ter um salário na Suécia muito mais baixo do que nos Estados Unidos, mas eu tenho os parques gratuitos por todo lado, eu tenho universidade gratuito, eu tenho creche para os meus filhos gratuito, eu tenho, na realidade, um consumo coletivo que substitui a necessidade das pessoas estarem aí passando a sua vida para comprar mais. Eu estou ampliando aí na sua, na sua pergunta, porque eu acho que é isso, né, na realidade, e a mudança cultural que temos pela frente, muito mais do que a mudança econômica. Diz, Mota. Não sei se está funcionando aqui. Aperte o botão. Som. Obrigada. Desculpa o atraso, mas lá a gente tinha problema de carro, né, que pode, que não pode, que anda, que não anda, essas coisas práticas da vida, mas no trajeto o nosso assunto era exatamente isso. Como que isto, né, que a gente conhece um pouco o que está sendo colocado, dialoga com essa nova economia que o jovem chamada criativa ou da abundância, enfim, várias denominações, mas várias iniciativas que estão acontecendo dentro dessa economia colaborativa, etc, etc, como é que isso dialoga sobretudo os impasses dessa nova economia, dessas novas práticas que estão sendo geradas atualmente, sobretudo nos centros urbanos, né, uma moçada fazendo coisas muito interessantes, muito interessantes, repensando tudo isso, tempo, trabalho, salário, etc, etc, né, como é que você está vendo isso na medida que você está com o seu salário garantido e a moçada está na luta, então como é que eles conseguem coacionar isso? Estão na luta, grana é preciso, no entanto, vamos trabalhar de outro jeito, né, tem as casas coletivas, a gente trabalha junto, mora junto, mas trabalha muito de graça, mas e como é que faz? E a moçada está funcionando numa outra história, então como é que a gente fica, como é que nós fica nessa história? Já tem um comentário do rapaz, a gente estava comemorando os dez anos do Banco Sampaio, né, no Jardim Sampaio, aqui na periferia, né, o pessoal estava comentando da formação profissional que se dá para o cara ser caixa ou vendedor no supermercado, coisa assim, né, e o rapaz estava dizendo mas eu não quero passar a minha vida sendo caixa no supermercado, quero um pouco mais, né, na realidade, tem coisas bestas que a gente é obrigado a fazer, alguém tem que fazer, eu acho que tem que ser distribuído, entende, um pouco de maneira mais democrática entre a sociedade, né, aqui tem esse negócio, o cara vira artista, eu tenho que poder viver de muito copyright, essas coisas, minha vida de artista, certo? Meu, vir de artista é sobremesa, é legal, entende, eu faço meu trabalho criativo, é de sobremesa e eu fico muito feliz em fazer, entende, você escrever uma música é um negócio muito gostoso você escrever, né, temos que repensar os sistemas de de remuneração, né, do nosso, das nossas, das nossas atividades, né, a economia colaborativa está abrindo imensos caminhos, tá, eu recomendaria muito a vocês ler, que já saiu em português, a sociedade de custo marginal zero, quem é que vai ler uma coisa com o título deste, né, sociedade de custo marginal zero, é tipo da coisa que eu quis evitar no meu livro, colocando o pão longe de cada dia, certo, mas o livro que é do Rifkin, R-I-F-K-I-N, entende, é do cão, vocês podem pegar uma pequena resenha no meu site, entram em dicas de leitura, os bons livros que passam estão ali em dicas de leitura, eu comento e tal, é legal, tá, mas olha, é uma sistematização dos potenciais, por que custo marginal zero? porque se o cara fez, teve uma ideia, mesmo que tenha tido que fazer pesquisa e ter sofrido custo, digamos, na elaboração, depois que elaborou, se ele usa sozinho, ou se todo o planeta usa, o custo é o mesmo, certo? Então, o custo marginal, os outros utilizarem, é zero. Então, eu pegar e dizer, esse livro tem copyright, é, portanto, aqui só comprando, tá, ninguém tem acesso, tal, tudo bem, vai me resultar aí uma merreca de direitos autorais. A diferença entre o que eu posso ganhar com isso e, sendo um pouco petulante, digamos, o que a humanidade pode ganhar com isso, não dizer que eu tenho essa pretensão, mas, tá entendendo, né, quer dizer, as ideias multiplicadas podem ser apropriadas por centenas de milhões de pessoas, quer dizer, o lucro do conhecimento apropriado pela sociedade é incomparavelmente superior ao pequeno lucro do cara sentar em cima, olha, tive essa ideia, copyright, certo? Você sabe quando a gente terá acesso aos trabalhos do Paulo Freire? 2050. não é por causa da família, é por causa da lei, certo? Que no início do século passado era 14 anos, agora é 70 anos depois da morte do autor, mas, gente, certo? Sabe quem que mama com isso? Algumas editoras, algumas, mas um negócio completamente idiota, certo? agora, outros processos colaborativos, por exemplo, todos, somos milhares de professores que hoje, né, transmitem os seus conhecimentos e um monte de gente, um monte de alunos se tornam mais produtivos porque têm acesso imediato aos artigos, às pesquisas, certo? Isso aumenta a produtividade das universidades, né? O fato que um monte de gente tem quartos parados nas suas casas e hoje com o Airbnb podem disponibilizar para pessoas, é toda uma infraestrutura que existe no planeta que as pessoas podem utilizar, certo? de repente vai estar ganhando dinheiro ganhando dinheiro com isso, tudo bem, se registra como autônomo, a gente pode regular esse processo, mas não não proibir, né? Áreas de pesquisa, por exemplo, a pesquisa do do genoma é inviável um laboratório fazer pesquisa com o genoma e está trancando isso, então sobre as funções do genoma hoje, é uma rede mundial colaborativa em que cada avanço de algum laboratório é comunicado aos outros, porque só dessa maneira a gente pode avançar, porque são sistemas extremamente complexos, que eles chamam de distributive research, pesquisa distribuída. Num trabalho do Wikinomics, que é um livro interessante que vocês podem pegar, ele pega o exemplo das empresas de robótica, que uma empresa desenvolveu um braço de robô, uma equipe trabalhou seis meses para desenvolver o software de um conjunto de operações de um braço de robô. Outra empresa recebe uma encomenda, sabe que essa empresa já tem isso, não, mas ela tem que reinventar a roda. O que eles fizeram? Se juntaram, todo mundo passa o que conhece para os outros. Resultado, todos estão trabalhando na ponta, ninguém está reinventando a roda. Não só eles passam a ganhar mais dinheiro, como os que adquirem os robôs passam a ter robôs mais performantes. Ou seja, na era do conhecimento, a economia colaborativa tem precedência. Todo o trabalho da Hazel Henderson, o Win-Win, está centrado nisso. Acabou o tempo, nós não estamos mais no século XIX, é no século XX. A economia do conhecimento, o conhecimento é imaterial, o imaterial repassa para todo mundo, todo mundo avança melhor. O livro fantástico sobre isso é apropriação indébita do Gar Arperovitz. Diz o seguinte, não, o Bill Gates inventou isso, aquilo, tudo bem, mas se não tivesse inventado todo o sistema de microprocessadores, transistores, etc., por pesquisas públicas, diz o, escreve o Arperovitz, o Bill Gates estaria na sua garagem trabalhando com tubos catódicos, tentando inventar alguma coisa. Quer dizer, não é assim, ele se apropriou do produto terminal que chega ao cliente, certo? Mas toda a base de ciência que transforma a humanidade hoje é essencialmente colaborativa, e daí que ela tinha que ser tão pública. Eu tive uma reunião aqui em São Paulo com o Jimmy Weiss, que criou a Wikipédia, que é outra dimensão, como é útil a Wikipédia, eu peguei ontem um artigo que me interessava na Wikipédia, por acaso olhei a notinha de atualização, o artigo tinha sido atualizado cinco minutos antes. O tempo de sobrevivência de um erro nos artigos da Wikipédia, o tempo médio é de dois minutos. Porque um monte de gente acessa, qualquer bobagem, vai ter um cara de dizer ao meu amigo que puseram um negócio, eu já colaborei com essas coisas, eu colaboro com o meu dinheiro, por exemplo, na Wikipédia. Porque o uso é um instrumento que eu acho correto. Eu colocar, de vez em quando, coloco lá cinquenta dólares, cem dólares, um monte de gente faz isso pelo planeta fora, e permite, imagina se eu tivesse a cada vez pagar royalty a cada vez que eu acesso um artigo da Wikipédia, ou então estocar cada nova edição da enciclopressão, helopédia britânica, que eu não sei. A multiplicação das áreas dos processos colaborativos está simplesmente explodindo, o conceito de internet das coisas, na realidade, qual é a base da Wikipédia? Aliás, tem um livro excelente que é o Cognitive Supplers, o Excedente Cognitivo. Bilhões de pessoas têm conhecimentos aqui em cima que estão parados. A Wikipédia o que permitiu? Que tudo isso aqui fosse repassado para um sistema de comunicação planetária de conhecimentos acumulados na cabeça das pessoas. É descobrir riquezas que estão paradas, como os quadros parados nas pessoas, como os carros parados, como, enfim, tanta coisa que pode ser utilizada. Quer dizer, a conectividade planetária está gerando espaços colaborativos frente a esses gigantes empresariais. Não menos importante, os sistemas de desintermediação financeira. Porque hoje é o principal dilema, a gente saiu fora dos oligopólios financeiros, é o que mais traga a economia no mundo, mas mantém, digamos, esses desastres. O Prosper, por exemplo, é um programa que online você acessa lá, se você tem um excedente de 10 mil dólares que não vai utilizar por dois anos, e você foi lá. Eu tenho 10 mil dólares e não vou utilizar durante dois anos. E na internet dá para saber quem é quem, porque Prosper está igual. E com toda a crise financeira, não tiveram crise nenhuma ali. Na internet dá para saber quem é quem. Alguém faz alguma sacanagem imediatamente isso é repassado para todo mundo. O cara nunca mais entra. E o Prosper tem, o cara que criou o Prosper tem um comentário muito simpático, ele diz assim, atividade bancária é essencial, o banco não. O que é isso? São esses processos colaborativos que vão se multiplicando. O fato da gente ter uma conectividade planetária, eu mandei esse ativo sobre finanças para a Hazel, ela imediatamente me colocou em contato com a Ellen Brown. A Ellen Brown tem excelentes trabalhos sobre sistemas colaborativos financeiros. Meu, esse é um novo mundo, essa outra globalização colaborativa e não de controle planetário de alguns grandes grupos. Fala, moça. Alô? 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 Professor, nota, são muitas coisas que eu queria conversar com você, mas uma coisa que tem me atendido e o senhor é um especialista, trabalha com isso, é a questão da gestão de crise, né? Então, eu queria que você comentasse a questão da agenda da Brasil do Renan Calheiros que saiu semana atrasada para a Dilma porque ele está em supercrise e foi dado um plano ali dentro do seu ponto de vista, assim, o que o senhor achou que foi de avanço, foi de retrocesso de resto? Olha, essa... Eu tenho uma visão radicalmente diferente sobre a nossa, entre aspas, crise. É uma crise gerada politicamente por tensões políticas, tanto assim que eles esperavam ganhar a eleição e até novembro do ano passado tudo bem, certo? E de repente perderam, agora já estava tudo engatilhado, olha, lasca em cima, é paralisar a economia, é boicote, certo? É um boicote político, organizado, você tem uma grande instituição, mais de 500 pessoas que trabalham nessa coisa, e você tem mensagem rigorosamente coerente, digamos, nas quatro grandes mídias que controlam o país, isso aqui é uma bandidagem. Se vocês querem ver de onde vem a crise, a parte econômica da crise, a dimensão é completamente diferente. Nós temos uma parte que é internacional, que eu mencionei, os 40% de queda do minério de ferro, entre 25% e 30% de soja e laranja, enfim, tem uma crise internacional, só não vê quem não quer, certo? Então, não é só Dilma, enfim, coisa do jeito, mas, sobretudo, o principal vetor é o sistema financeiro, certo? Não sei se vocês sabem, até quando vocês pagam a vista no cartão, a moça no caixa pergunta, crédito ou débito? Se você pega crédito, você está pagando 5%, ou seja, o comércio vai receber, você pagou 100 reais, o comércio vai receber só 95, né? Pegar 5% de tudo que se paga via cartão no país, gente, é um negócio, tá? Não é brincadeira. O Banco Santander cobra no rotativo do cartão, sabem quanto? 633,21%. A PUC me paga no Santander, eu tenho a oferta deles, me oferecem, certo? E não é 600%, vamos lá ficar 600%, é 633,21%, porque técnico, certo? Gente, é bandidagem, se vocês não acompanham, acompanhem, eu leio o Financial Times, o Wall Street Journal, essas coisas, todas as empresas estão com processos até o pescoço de fraudes, de prejudicar clientes, de, meu, são grandes empresas de fazer dinheiro, entende? O Banco Central, hoje, é completamente cooptado, né? Por esses sistemas, né? Então, para mim, se você junta o crédito em cima do consumidor, certo? que vem nos crediários, nos cações de crédito, e no crédito pessoal, pessoa física dos bancos, que está na fase de 103%, na Europa, é pronto, 3,5% ao ano, aqui, 103%, na Europa, 3,5%, né? Até o, 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 o juros do crediário de casa própria, enfim, juros imobiliários, certo? Que você paga há décadas, enfim, é muito, e sobre uma grana grande, certo? A média na Europa é 2,18%, 2015, no Canadá 2,27%, no Brasil está na fase de 12%, né? Ou seja, cinco vezes mais. Meu, você não pode ter uma economia assim. E, além do mais, pela taxa Selic, os bancos se apropriam de cerca de 300 bilhões de dólares do orçamento, é passado o pagamento de juros da dívida pública. É muito legal, né? Pagar 14,25% sobre a... O banco simplesmente transfere isso para títulos do governo e recebe 14,25%. De onde o governo tira o dinheiro para isso? Do nosso imposto. Então, são 300 bilhões só nessa parte aqui, que podiam se transformar em infraestruturas e em políticas sociais, que são transferidos para os bancos. O que fazem os bancos com isso? Transferem para paraísos fiscais ou compram mais títulos do governo, aprofundam a dívida, certo? Mas nenhum deles se dá o trabalho de fazer aquilo que está previsto na Constituição. Pegar nossas poupanças e financiar uma empresa de sapato, financiar uma pesquisa, financiar alguma coisa. O chamado fomento está previsto mesmo. Artigo 192 na Constituição. É interessante, aliás, já conseguiu massacrar esse artigo de uma maneira porque são suficientemente ricos para pagar deputados e senadores que têm suficiente força para mudar as leis. Na Constituição de 88 seria considerada usura você passar de 12% ao ano. Na França, a última vez que eu vi a taxa de usura, portanto crime, começa com 12,3% ao ano. Nós estávamos mais ou menos na linha. Aqui tiraram o artigo evidentemente para poder cobrar 100%, 150%, rotativo do cartão a média é 300%, 300%. Então você travou a demanda, com isso você trava o investimento, ninguém vai investir quando você está com a demanda travada, e você trava as políticas sociais e de infraestrutura do governo porque você está chupando 300 bilhões por ano. 300 bilhões tem uma referência, ninguém entende de que são os bilhões, a gente só acha que é muito. Pense o seguinte, o PIB do Brasil é 5,5 trilhões. 10% do PIB é 550 bilhões. 1% do PIB 55 bilhões. Então a cada vez que você tira para o sistema financeiro da economia real 55 bilhões é 1% a menos que cresce o PIB. Certo? Meu. Só do cheque especial é 1% do PIB. Do rotativo do cartão é 2% do PIB. Fraudes e notas fiscais estudadas pelo Global Financial Integrity são 2% do PIB. O estoque de dinheiro nos paraísos fiscais é de 520 bilhões de dólares. Mencionei a cifra. É uma cifra do Tax Justice Network. Exatamente séria. É ordem de grandeza. Não é quanto sai por ano. É o estoque acumulado. Mas é 28% do PIB. O pessoal poderia não só fazer o seu trabalho que é financiar que é um trabalho técnico interessante que os bancos faziam. Você identificar boas iniciativas econômicas. Você faria por exemplo uma empresa essa empresa vai dar lucro parte do lucro serve para pagar o juro é correto. Mas na realidade você está rodando... Gente, quando sai o sucesso do livro do Piketty o Capital do Século XXI não é moda é conteúdo. Ele explicitou como esse negócio funciona a nível mundial. Eu modestamente fiz meu Piketty mostrei como funciona aqui dentro do país que curiosamente as pessoas não juntavam as peças. Crediário cartão de crédito juro pessoa física bancário juro pessoa jurídica taxa selic e vazamento para o exterior. É o fluxo financeiro integrado coisa que eu fiz para vários países pelas Nações Unidas. Não tem como o país crescer com esse sistema. Estão chupando a gente pensa que o drama está na Grécia eles instalaram uma Grécia aqui dentro hoje a gente está fora do mundo. Santander adora o Brasil. Então para mim todos os planos que vão nesse sentido ajuste o diabo e tal estão fora da média porque é o mesmo discurso que se faz que se fez para a Itália para a França para a Espanha que se faz agora para a Grécia é o governo que gasta demais tem que enxugar os gastos públicos privatizar mais coisas reduzir as políticas sociais reduzir o salário reduzir direitos na realidade vai reduzir demanda e você vai aprofundar a crise. a crise é política certo e na sua dimensão econômica digamos ela usa essa crítica para surpar né deixa eu só acrescentar o argumento da inflação certo a inflação é gerada é construída eu peguei nesse artigo que eu gostaria muito que vocês vissem né como resgatando o potencial financeiro do país que a minha proposta digamos o plano ladislau digamos é uma reforma financeira não é um ajuste fiscal as nossas poupanças e tudo que anda nos bancos e nos crediados tudo isso tem que voltar a ser utilizado para a economia né e sobretudo não ir para fora onde se quer paga os impostos aí aparece ali na Avenida Paulista um cara dizer que sonegação fiscal não é crime não esse pessoal gosta de poder mandar o filho gratuito para a USP agora sonegação fiscal tudo bem vou ter vantagem para o meu filho que são outros que vão pagar gosto de ter uma rua assaltada o furto público tudo bem a minha visão é um deslocamento da crise eu trabalho muito até gostaria que vocês ajudassem digamos lendo e divulgando esse trabalho aí sobre eu volto a dizer que são coisas que qualquer cristão pode entender sabe porque a priori as pessoas acham finanças eu não vou entender nada a nossa grana vale a pena a gente entender e é criminoso o que está se fazendo 653.21 é uma piada a paridade a paridade a paridade pegou essa aqui pegou essa aqui pegou essa aqui tem essa aqui olha aqui tem 些 É, parece que eu tenho um problema com a máquina Quando eu chego perto Não sei se interage Tá Bom, é o seguinte, dentro do que O Ladislau falou É meio difícil Aquele lá onde eu estava É, dentro do que ele disse Que me preocupa É, que eu sempre pensei Na Na democratização dos bens É, que se produzem Então, segundo o Ladislau E segundo a certificação Muito bem abalizada que ele fez Se produz 7 mil reais Por cada 4 pessoas É isso que eu entendi Então, isso precisaria ser melhor democratizado Então, quando eu era mais jovem Já faz tempo É, eu sempre pensei Que o socialismo resolvia Resolveria isso E, mas aí Com o passar do tempo Eu vi que os países Onde se adotou É, esse sistema Não resolveram Enfim Aí eu Prosseguindo No pensamento Que me chamavam De Che Guevara Uma opção de coisa Porque eu tinha Esse pensamento Mas evoluindo Eu cheguei a uma conclusão Que eu gostaria De submeter A opinião Do Ladislau Que seria Não dá pra se viver Sem O O imperialismo Como eu diria Sem o capitalismo Não é possível Cheguei a essa conclusão Então, o meu pensamento Seria De se esforçar Pra humanizar O capitalismo Não que o capitalismo Porque o capitalismo Sem ele Eu já cheguei a conclusão Que não é possível Eu era bem comunista mesmo Eu falei socialista Pra ser um pouco mais breve Mas eu era comunista mesmo Tanto é que sempre Tanto na faculdade Ou antes No curso que eu fiz Que era antigamente Fiz polia Científico Eu fiz o científico E depois na faculdade De direito Sempre me chamavam De Che Guevara E eu comecei a pensar Que eu estaria errado Porque Por conta dos países Que eu vejo Que adotaram esse sistema E não foram eficientes Ou seja Nós não estamos preparados Pra um socialismo Essa é a realidade Que eu cheguei a conclusão E a realidade É que não podemos viver Sem o capitalismo Então nesse caso A luta seria no sentido De humanizar o capitalismo Porque sem ele Não é possível Eu queria saber Se eu estou no pensamento Correto Ou se eu estaria Caminhando Por outro erro Que eu fiz Quando eu adotei O comunismo E o socialismo E fui decepcionado Olha, eu queria agradecer A pergunta Porque é muito simpática Sabe? Todos nós Acreditamos nisso Eu Como eu estudei Digamos A teoria Do lado do socialismo Eu fiz a escola central De planejamento estatístico Em Varsóvia Nos bons tempos Com o Kalecki Com essa gente E continuo a trabalhar Com o Ignatius Sars Que é dessa escola Que foi assessor Do colaborador Do Mikhail Kalecki E estudei Digamos As teorias capitalistas E depois Montando sistemas De planejamento Sem ter que resolver problemas E não Escrever teorias Eu fui baixando Para o chão Certo? O conceito Que a gente Apresenta Nesse Nesse livro Se vocês olham O prefácio Do Ignatius Sars Que é uma sumidade O criador Do conceito De sustentabilidade E tal É É o conceito De economia mista Se vocês olharem O último documento De planejamento Da China Eles dizem Que em diversos Sub-sistemas Da economia Temos que articular Uma posição Dominante Do Estado Mas com forte participação Dos mecanismos De mercado E sistemas Colaborativos Comunitários Enfim Coisas do gênero É interessante Para já Ninguém tem o esquemão Simplesmente Estatizar as coisas Eu vivi isso Na Nicarágua Onde Os bens do Somosa Foram estatizados Então O Somosa Era dono De muitas Casas De beleza Salões de beleza Salões de beleza Então Você está cortando Cabelo Com funcionário Público Você é mais socialista Por isso Não Deixa As empresas Serem regidas Por mecanismo De mercado Capitalista Digamos As pequenas Empresas Coisas do gênero Você entregar Os Recursos naturais Do país Recursos Tanto pesqueiros Como As florestas O solo Etc Para uso Especulativo De empresas No regime Capitalista Esquece Certo Então Toda 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 Filosofia Digamos Desse Livrinho Que está Vai Atravessando Digamos Bordando O conjunto Das análises Setoriais Vai nesse sentido Certo E Em termos técnicos Meu conceito É de articulação De mecanismo De regulação Ou seja Eu tenho Diversos subsistemas A utilizar Para as diversas Realidades De uma sociedade Que hoje Complexa Certo Não dá para resolver Pelo plano ideológico Que aliás A ideologia É perigosamente E frequentemente Um substituto Ao conhecimento Eu não entendo Lufas Mas eu odeio Esses caras Tudo bem A minha visão Política É Quem é o culpado Aí eu identifiquei O culpado Posso tomar cerveja Com amendoim Tranquilamente Porque Estou esperando Que desapareça O culpado Que um pouco Todos os negócios Do anti-Dilma E coisa do gênero É patético De uma ignorância Enfim Radical Mas a minha linha É essa Eu acho que Esse livrinho Francamente Vai ajudar Nesse Nesse processo As políticas sociais Tem que ser Rigorosamente públicas Como tem a saúde Na Inglaterra É onde funciona melhor Onde funciona a saúde Vejam bem Saúde É de longe O principal setor econômico Da economia hoje Não é mais Indústria bélica Indústria automobilística É certo É um gigante Na era Da economia Do conhecimento A educação Se tornou gigante Na nossa infância A educação Era ter o quarto ano Um pequeno de verniz Assim Alfabetizado E tal Pronto Hoje A educação É um gigante Certo As grandes locomotivas Da economia moderna São setores sociais Certo E os setores sociais Não funcionam Com o negócio privado É só olhar Como funcionam Os planos de saúde privados É uma bandidagem Absolutamente Lamentável Certo E onde funciona Bem a saúde Canadá Inglaterra Europa em geral É que Considera Que todo mundo Tem direito A uma assistência De centro de saúde Seja pobre Seja rico Não vou tratar melhor Um bebê De uma família rica Ou de uma família pobre Coisa do gênero Tanto assim Que aqui no Brasil Você tem os planos de saúde Para os ricos E você tem aí na base Aliás Os planos de saúde Estão aprendendo A chupar o dinheiro Lá embaixo Estão fazendo planos de saúde Baratinhos Com serviços Pavorosos Muito pior Do que o SUS Ou coisa do gênero Então na realidade Eu acho que Esse dilema Que se levanta Eu não diria assim Que apenas Humanizar o capitalismo Eu acho que nós estamos Evoluindo para outra coisa E muito rapidamente A economia do conhecimento É centrada no imaterial É uma coisa interessante Hoje Isso aqui o que é? 95% disso aqui É conhecimento Design Tecnologia Pesquisa Certo? Matéria-prima Trabalho físico Pode representar 5% Aí vamos dizer Não Porque isso aqui É um celular Está tudo bem Mas qualquer pequeno agricultor Hoje recorre A pesquisa A tecnologia De inseminação artificial De análise de solo De sistema De retimização Enfim Tranquilamente Mais de 50% Do valor agregado Econômico Hoje é imaterial Não é produto No sentido físico É economia do conhecimento E a economia do conhecimento Tem uma particularidade Tem excelentes estudos O André Gortz O imaterial Enfim Estudos do Lawrence Lessig Enfim Vocês podem pegar No meu site Tem um estudo sobre isso Que chama Da propriedade intelectual A sociedade A economia do conhecimento Como se dá Essa transformação Qual é a base? A base é a seguinte Se eu lhe passo Meu relógio Eu deixo ter meu relógio A economia é um bem rival Se eu lhe passo Uma ideia Eu continuo com ela Está entendendo? Então O deslocamento Da economia Século XX Bens materiais Para século XXI Bens imateriais É que ela abre Justamente Para a economia colaborativa E para mim Eu não chamo isso De terceira revolução industrial Para mim É tão importante Como a passagem Da colheta Para a agricultura Da agricultura Para a indústria A transformação Da era industrial Dos bens materiais Para Os bens Conhecimento Digamos assim A economia Do conhecimento Para mim Ela gera Um outro Modo de produção Pela herança A gente só consegue Raciocinar Com o capitalismo E comunismo Ou socialismo Ou o que seja Na realidade A gente está raciocinando Com ferramentas antigas As ferramentas novas A meu ver Estão No Garalperovski A teoria do valor Da economia Do conhecimento A apropriação em débita Edição do Senac Excelente edição Esses livros Gente Vocês entram No meu Dicas de leitura Estão ali Vocês podem se inscrever No meu site E receber Todo mês Coisas boas Que vão surgindo Tem um serviço Que eu presto Não tem um problema Tem um milhão De publicações Onde é que encontra As coisas Decentes Eu me dou O trabalho De enfrentar Um monte de besteira E encontrar Bom Essas aqui As coisas boas Que eu encontro Eu coloco ali Já é uma Pré-seleção Pessoas podem gostar Ou não Do tipo de seleção É o que eu faço Mas eu acho que Um bom caminho Até metodologicamente Vamos em termos de Epistemológico É a gente parar De pensar Se é capitalismo Ou socialismo O que é E pensar o seguinte O que funciona De qualquer maneira Vai ser uma articulação Mecanismo de mercado É útil É útil Eu não preciso ter O cabelo cortado Para os funcionários públicos Mas não é suficiente E mais Nas grandes corporações Mecanismo de mercado Não funciona Recursos naturais Então esquece São sistemas especulativos Planetários Enfim Bandidos Enfim Que a gente Rescatar o controle Não há A gente vai limpando A bola de cristal Para tentar entender Para onde voar as coisas Mas agradeço a pergunta Que é realmente O eixo De todos nós Os ideais Permanecem Menos igualdade Respeito Ao Planeta Sistemas muito mais democráticos Decentralização Apropriação De políticas urbanas Pela própria comunidade Enfim Coisas óbvias De uma sociedade Democrática participativa O capitalismo Já não me encanta mais Porque isso Não está dando resultados E não significa Que chegou a revolução Comunista Ou coisa do gênero Como em várias vezes Em vários A realidade Não respeitou as teorias E seguiu O seu próprio caminho E vale a pena A gente entender Esses caminhos Isso exige A gente Fazer a lição de casa Ou seja Ler as pesquisas Sobre como as coisas Estão se transformando Cabeça aberta Estão complementando O que importa realmente Ou seja A riqueza O intangível O dinheiro É uma coisa Intangível Não é um valor Como recursos Então tem que ir Porque ela está trabalhando Uma coisa Green Score Board Transition Então isso Isso envia um pouco A atenção Para ela É um perigo Que está enviando A atenção Do que realmente Interessa Vamos a proteger Os recursos Naturais Capitais humanos Capitais sociais Capitais sociais Capitais naturais É aí que tem que ser O foco Do mundo E outra coisa Que eu acho Que gostaria Também de colocar É o fato Que a gente Tente entender Nosso processo Nosso processo Como Um processo De evolução Também Não é uma evolução Biológica Mas é uma evolução Social Uma evolução Talvez Da própria Consciência Da humanidade Por isso Inicialmente Falou do capitalismo Consciente Tem que entender Quais são Os aspectos Que interessam Em relação Com essa mudança Que a gente está procurando E isso é mais complexo Porque depende Como já se mostrou Con aquele modelo Espiral dinâmica Nas condições De vida E sistemas De valores Quais são Os sistemas De valores Que estão por trás Em uma sociedade E até que ponto Existe um alinhamento Em esse sentido Que depende Claro De esse nível Diferente Em Polônia De outros países Que Polônia Já tem Um contexto Cultural Preparado Para isso Agora Como você coloca Algo Em uma sociedade Donde Existe um Analfabetismo Funcional Altíssimo É difícil Produzir uma transformação Mais radical E tem que ser Uma coisa gradual Como você lida Com isso Em um momento De acelerar As transformações Do conhecimentos Que tem que ser Acessivas Que tem que ser Mecanismos Que entiendam Como você Passar Esa mensagem Para essa grande Maioría Da população Que está perdida E está sendo Manipulada E alinhada Por um mecanismo De mídia Que está Enalmados Como você falou De um sistema Que não é O correto Então é Mais complexo Então tem que pensar Um pouco melhor Nesse processo De evolução E no contexto Que estamos E como Dado o seguinte Paso Sem tentar Dar muitos pulos Porque realmente Não vai conseguir Porque não tem Más crítica Para isso Ora Que vamos A fazer A pergunta É isso Quais são As perspectivas Que você vê No futuro Para um país Como o nosso No momento De crise Que a gente Está vivendo O Arnoldo Tem o dom De sempre Complicar as coisas No melhor sentido Melhor dizendo Desimplificar Certo Deixe primeiro Dizer o seguinte O livro Do Piketty Eu acho Muito importante Eu sei que Sobretudo Não economista Quando olhar 760 páginas Do Do livro De economia Vai dizer Talvez não seja A minha leitura Ideal Para o fim de semana E como Fica de pé E Eu sugiro o seguinte Está no meu site Foi publicado Em monte de lugares Inclusive no Le Monde Diplomatique Eu peguei Os oito eixos Teóricos Principais Do livro Do Piketty Os seus resultados Está no meu site Chama Piquetismos O Piketty Não é moda É conteúdo Ele mostrou Bem Como O sistema Em vez de reinvestir Os recursos Financeiros No desenvolvimento Nas nossas necessidades De desenvolvimento Reinveste Em sistemas Especulativos E desequilibra Todo o processo Certo São capitais parados Que poderiam Estar sendo utilizados Certo E que ganham Simplesmente Enfim Para vocês terem Uma ideia De que é Um bilhão De dólares Quando o cara Aplica um bilhão De dólares Modestamente Rendendo 5% Ao ano Ele está ganhando Ao dia 137 mil dólares De mão no bolso Simples Valorização Esse é o nível Esse tipo de desigualdade E ele Digamos Deu os instrumentos De entender Essa desigualdade E nesse sentido É uma ferramenta Eu acho Preciosa Eu acho que todo mundo Tem que entender O Piketty Quer dizer O imenso impacto Planetário Que ele teve É que ele fez A lição de casa Um monte de anos De pesquisa Fez um trabalho Com um monte de exemplos E é uma demonstração Não é uma opinião Certo Então ele Isso veio para ficar Com todas as limitações Quer dizer Que o Arnoldo levanta Ele não resolve O problema ambiental Não resolve O problema social Ele Explicita Um Um mecanismo Nós tivemos ontem Uma discussão Um evento internacional Na faculdade de direito Da USP No Lago São Francisco Em que a gente colocou Na mesa O problema central É o seguinte Quem são os atores Que forças Podem, digamos Ajudar a gente Resgatar as rédeas Em particular Com uma fala Muito boa Do Silvio Cachabara Sobre o tema Ele há muitos anos Que se debruça Sobre isso Há caminhos Eu vi Nesse fim de semana Um documentário Sobre a cidade de Portland No Oregon No Noroeste Eles de 1970 pra cá Começaram a generalizar Iniciativas Que vão desde A arborização de ruas Limpeza dos rios Reconstituição de praças Abertura de De todos os espaços públicos Com atividades culturais No fim de semana Um conjunto De enriquecimento Que em grande parte Passaram a depender Muito menos Da economia Lá de cima Certo E passaram Bom O que nós podemos fazer Pra melhorar Bom Esse espaço local Veja bem Nós temos O Brasil hoje 85% urbano Certo Cidade por cidade Você pode pensar Bom E quando não resolve As grandes políticas Vamos arrumar isso aqui Quer dizer Precisa o Tietê E o Pinheiro E o Otamano do ETI Serem esgotos A céu aberto Pelo amor de Deus São coisas que Que tantas cidades Já ultrapassaram São Paulo não tem dinheiro São Paulo é muito rico Certo Precisa ter Esse sistema caótico De transporte Que nos faz perder 2 horas 40 minutos Por dia Por pessoa Gente No trânsito Isso é patético Certo É um De uma idiotice Certo De malufismo Em malufismo De interesse Das empreiteiras E montadoras Voltamos ao Processo decisório Então Então na realidade Os espaços Às vezes Dizendo que são sovietes Nos bandidos Quer dizer Na realidade É resgatar Processos Muito mais democráticos A meu ver Quando eu entro No conceito De democracia Econômica É que não dá Para achar Que é democrático Quando você coloca A cada 2 anos A cada 4 anos Um voto Na urna E aí os políticos Vão fazer aquilo Que Ainda mais Quando hoje Os políticos São financiados Por corporações Certo E o cara Que é financiado Já sabe Que daqui 4 anos Acaba Ele tem que estar Fiel com quem Financiou ele Se não Acabar a mamada Certo Você deformou Eu acho Que há uma Desagregação De processos Democráticos Estranhamente acelerados Há o que eu chamo De governance gap Perda De capacidade De rédeas Nesses outros processos E um imenso Sentimento De potência social Certo A minha limitadíssima De todos nós Capacidade de contribuição É o que a gente faz Reuniões como essa Ontem à noite Ontem à tarde Na USP Certo Mais gente Discutindo isso Gente Você sabe Que há milhares E milhares De pequenas reuniões Como essa Gente se reunindo Repetindo sobre O futuro do nosso planeta Isso é uma grande esperança Eu não tenho dúvida É que os caminhos São novos Porque os desafios São novos Forma de organização Econômica Sistemas colaborativos A urbanização O deslocamento Dos problemas Propriamente Econômicos Para processos Distributivos E ambientais Quer dizer É uma nova Coisa em construção Vejam que Saiu em março O texto The next system O próximo sistema Certo Um grande grupo De economistas americanos The next system Certo Gente como Até como Jeffrey Sachs O próprio Garal Peróvis Garth Speth Que é famoso Nas políticas ambientais Uma das principais Cabeças da política Ambiental Dos Estados Unidos Publicam Um texto Chamado The next system O título Indica o que? O sistema atual Esquece Estão falando De americanos E isso tem impacto Certo Curiosamente Um mês depois Dirigido por Joseph Stiglitz Certo Você tem The new agenda A nova agenda Porque a agenda atual Esquece Quando gente Desse nível Do sistema Estão dizendo É que não estão Construindo novos caminhos Agora O problema Que você levanta Que o Silvio levanta Acho que está na cabeça De outros É Sempre Quais são Os atores Porque Interesses individuais São atomizados Não se transformam Em força Certo Os movimentos sociais São ainda E muito atacados No Brasil E o capitalismo Nesse sentido Sabe o que faz Quando ataca O movimento participativo A sociedade Que se organiza E coisas do gênero Certo Mas os sindicatos Como eu falei Estão em grande parte Desagregados Com muito menos Força Quando você tinha Uma força de trabalho Homogêneo Operariado Tudo bem Hoje é muito mais Fragmentado E diferenciado É muito mais difícil Os partidos Com uma estrutura Para veicular Continua necessária Mas amplamente Insuficiente Certo E o conceito De democracia Representativa Profundamente Insuficiente Porque ele Replete A desigualdade Econômica Em termos de Desigualdade De poder político Certo E aí não é mais democrática É plutocracia Não é democracia Certo Eu acho que são Novos caminhos E eu acho muito legal Isso aqui Eu vejo como espaço De reflexão Isso aqui Vamos cuidar da vida Arnaldo Como estamos La vida Não sei lembrar Um momento No qual Quando assumiu Haddad Aí acabou Minha carreira Política Porque ele Sabia Bagunça Que tinha E ele Quando Conseguiu Apagar incendios Entender Um pouco O contexto Que a gente Vive E O problema De fazer a transição Como se está falando Só um novo sistema Uma nova agenda Mas isso estamos Já nos aproximando Por menos Aquilo que Edgar Morán Está falando A novo caminho Para a vía Para a futura humanidade Que ele fala Então Estamos no problema Da borboleta En que momento Que essa borboleta Vai surgir E como se estava falando Tal vez Isso vai depender Um pouco De essas masas Críticas E A possibilidade De nos organizar De alguma forma Mas É um momento De transição O que a gente Está vivendo Essa crise É uma crise De transição E En que forma A gente Pode contribuir Para que essa borboleta Surse Por favor A noite Que ela mataram Rosita Estava de sorte De três tiros Que lhe dieron Nomás Uno Era de morte Conhece 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 Não Eu O Arlondo Sempre me lembra Esse corrido mexicano Sempre você fazendo Poesia Quando eu te encontro Divertido É você rápida Porque você tem Que cuidar da vida Todo mundo O tempo já estourou Mas é assim Falou em transição Eu lembrei de uma coisa Eu sinto Que ainda Essa transição Não está sendo Feita de uma forma Harmoniosa E inteligente Como deveria ser Por que? Tudo está sendo rápido E Falando de novas gerações E os ancestrais Que somos nós Né? Está vendo uma Não tem uma ponte Não estou vendo uma ponte Entre essa geração Y Né? Que está correndo Atrás de fazendas Estava comentando Com a Bia Antes de explicar A geração Está correndo atrás Não tem planejamento Não tem esse pensamento De risco e tal E nós que pensamos Tanto na vida Nessas décadas E a gente não resolveu nada Quase nada Se pensava muito E se fazia menos Hoje Essa galera está fazendo Soltando Entrando no precipício E depois Vê o que dá Não sei se você acha Como é que está Está vendo essa transição Entre essa nova geração Que está Fazendo coisas incríveis Mas não está vendo Essa conversa Com os ancestrais Que somos nós Eu não estou vendo isso Primeira pergunta Segunda Como é que você está vendo Esse movimento Da responsabilidade empresarial Que hoje já está dando lugar A sustentabilidade empresarial Deu certo ou não deu certo Eu tive num evento Sábado Com o fundador Do movimento Capitalismo Consciente É preciso trazer O objetivo Consciente No capitalismo Como se ele fosse inconsciente E trouxe E é Tudo que você está vendo Aí Falando para a gente E tem umas empresas Na lista Desses livros Que esses caras Estão fazendo No capitalismo consciente Tem um livro Que lista Acho que 30 40 empresas Que são modelos De capitalismo consciente Aí você vê A Unilever Que é um One Model Hoje A Unilever É a empresa Que todo mundo Está propagando Como modelo Aí você vê O que a Unilever faz Ela faz sabão em pó E poluir Extremamente o ambiente Então como é que a gente lida Com esses paradoxos Existe realmente Um caminho Então é essa questão A transição entre os jovens E nós E deu certo Esse movimento Você acredita nisso Que as empresas Estão com boa intenção Realmente Algumas sim Outras não Queria ouvir você Sobre isso Está vendo só Já que dei mais trabalho Olha Olha A nova geração Está seguindo Os seus caminhos Sem dar muita bola Então Há uma certa distância Eu participo Das discussões Com o Fora do Eixo Que é muito interessante Participo regularmente Das reuniões Dos bancos comunitários Já são 107 bancos comunitários No Brasil Que estão Não são financeiramente significativos Mas muito significativos Em termos de agregação Dos jovens Em torno de De sistema de financiamento Coisa do gênero O resgate Do controle Das suas moedas É interessante Eles emitem moedas E é E é legal Eu tive agora Alguns dias Na Na chapada de Amantinha No sertão baiano A quantidade De jovens Que estão metidos Nos programas De construção De sistemas Uma coisa simples De resgate Do controle Da água Quem diria Que para determinadas Em uma ampla Faixa Até do Brasil Poder ter água É O ponto de partida Da liberação Da liberdade Nas suas vidas De poder ter Iniciativas Sobre suas vidas São essas cisternas De 16 mil litros De consumo Que agora Estão fazendo A nova geração Que são cisternas Produtivas Que permitem Desde a criação De tilápia Como a irrigação De pequena produção Agrícola E coisa do gênero Tem muita gente Inventando Pelo lado Da comunicação Veja os Os ninjas Quer dizer Os pessoal Estão se articulando Não estão dando Muita bola Para o Eduardo Cunha E o que seja Enfim Nas tragédias Que surgem Nesse país Certo? E a realidade Eu acho Que a gente Acompanha muito pouco Temos Justamente por isso Eles não dão Muita bola Estão tocando Eu acho Que nós Precisamos Sim Aprender a ouvir Melhor E aprender a ouvir Não é só a gente Ouvir-nos Uns aos outros Mas participar De coisas Mais diversas Eu estive Com Com o padre Jaime Aqui na Zona Leste Dei várias Aulas Num curso Que são cerca De 200 pessoas Que Uma vez por semana À noite Fazem um curso De seis meses Sobre gestão local Coisa do gênero 200 pessoas Estão ali Presentes E acompanhando Gente cansada À noite Tudo bem Gente O potencial Sabe De gente Que quer ver melhor Está aí Certo? As estruturas Organizadas Disso É que as antigas Já não respondem E as novas Não surgiram Então a gente tem Imensa dificuldade Deixa eu pegar O segundo conceito Sobre o seu papel Do Que pode ser Desde os Dos trabalhos Lá do Steffen Lá de Das empresas Socialmente Responsáveis Do Schmidt-Heine Até os movimentos Do Green Transitions Scoreboard Enfim Que a Hazel Henderson Com seu grupo Acompanham Digamos Um conjunto De empresas Que estão mudando O seu perfil De investimento É muito interessante Muita gente Bons capitalistas Digamos Mas entenderam Que isso aqui Está indo para o brejo Entendem Então em vez de investir Em mais petróleo Estão investindo Em energia verde Estão investindo Em construção De prédios Que sejam Em termos Em termos de iluminação Em termos de iluminação De uso De energia Sustentável Então quer dizer Um monte Isso representa Hoje Uma Uma Um montante De investimento Da ordem De sete Trilhões De dólares Referência A oitenta Bilhões De dólares Per mundial Ou seja Muito significativo Tem muita gente Consciente Dos dois lados Entende Porque Gente O Joseph Stiglis Na semana passada Lascou um artigo Sobre o sistema Financeiro mundial Demolidor Entende O Joseph Stiglis Gente Era economista Chefe do Banco Mundial Era economista Chefe do Clinton É gente Do sistema Que está Começando a entender Que o O plano A Esquece No plano ambiental Tem o Lester Brown Escreveu o plano B O fantástico livro Para descrever Os nossos desafios Ambientais Plano B Porque o plano A Plano A Esquece A penetração Disso No mundo Empresarial Se choca Com o sistema Financeiro Porque aí A chamada Corporate Governance Simplesmente Não existe Sai um estudo Interessante Que sai no New Scientist Em que eles pegam A complexidade Das estruturas Das grandes corporações Não na linha Dos suíços Que estudaram Controle corporativo Mas sim A complexidade interna Então eles pegam Uma empresa Que ela produz Desde leite em pó Até bicicletas E armas Para não sei quem Em mais diversos países E eles constatam Que ninguém Na empresa Tem a mínima Idéia Do conjunto De como isso Está indo Você tem Um tipo De De caos Organizado Cada um Empurra Onde se pega Na realidade Quando No lugar Determinado Você tem Uma dessas Empresas Que está Esgotando O aquifero Na Índia E gerando Desastre ambiental No caso No caso da Coca-Cola Foram simplesmente Expulsos da Índia Porque os agricultores Não gostaram De não ter mais Água Porque a Coca-Cola Está esgotando Seus Acuíperos Então na realidade Você tem Um choque Financeiro Por quê? Eu chamaria De desresponsabilização Antigamente Você tinha Um empresário Analisado por Max O cara está Explorando Os trabalhadores Mas enfim Você está sabendo Esse é o burguês Como se dizia Responsável Por esse negócio Então Gerando mais valia Paga uma miséria Ganha bastante dinheiro E tal Hoje Você tem Um grande grupo Onde tem Participações De controle Grandes Chamados Investidores Institucionais Que chegam Para a empresa E dizem o seguinte Olha Eu tenho aqui Tanto dinheiro Em ações Nessa empresa Ou isso me rende 7% Ou estou fora Não, mas se você está fora A gente quebra O problema é seu Eu tenho responsabilidade Com os meus Interessados Que querem 7% E como eu consigo 7% Em outra empresa Então se você não me garante Não, mas eu tenho que Instalar filtros Ambientais Enfim Não sei o que Esgotos E tal Um amigo É 7% Se quiser Instale os filtros Se baixar de 7% Esquece Aí com isso Dança os filtros Na realidade Não sei se vocês Lembram do filme A Corporação Quem não viu Veja Tem aquela Excelente entrevista De um Pretão Simpático Assim Da Bolsa De Nova York Diz Não Realmente Quando a gente Viu Essa coisa Os ataques As torres Enfim É terrível Mas sabe Nós Estamos na Bolsa Então Não é só eu É todos nós Todos nessa área Pensamos imediatamente Caramba O valor do ouro Está subindo Certo Meu Quer dizer Está me entendendo Você não tem mais Numa instituição Numa grande empresa Numa corporação De petróleo Ou de banco Ou o que seja E hoje são 147 Que controlam 40% Do sistema mundial Certo E mais Eles tem grupos Tem cinco organizações De articulação Entre eles Pensar que eles Sabe Aparece um cara simpático Dizendo A gente precisa proteger Lá os passarinhos Enfim As baleias As borboletas Talvez Dizem Um amigo Aqui A fase poética É a noite Tá Enfim Agora estamos na reunião Vamos Pensar o bottom line Tá Enfim Então Entre a compreensão Que é real Desse pessoal capitalista Que entende O drama Veja o documento Agenda 2050 Assinado por Toyota Procter & Gamble Grandes corporações Que dizem textualmente Que o sistema atual Tá indo pro brejo E precisa de medidas Imediatas E urgentes Certo Ou seja Sem consciência Mas entre a consciência E o processo decisório Eu gosto do conceito De processo decisório Que é o Dario Sposati Usa Certo Porque é a decisão concreta Sobre onde você vai Alocar recursos Você vai instalar ou não Nos filtros Pra reduzir as emissões Certo E aí meu amigo Na empresa Não é O departamento Técnico Ou O departamento De direitos humanos Ou de responsabilidade social Que apita Quem apita Marketing Finanças Jurídico Certo Deixa eu só dar um exemplo Pra vocês Que eu acho que é extremamente Que elucida um pouco isso A GlaxoSmithKline Que vocês devem conhecer A Jessica É um gigante Farmacêutico Britânico Eles entendem tudo De produtos farmacêuticos Eles Bom A GlaxoSmithKline Conseguiu No FDA americano A aprovação Do uso do Elbutrin Para Como É um poderoso Antidepressivo Certo Constataram que muita gente Emagrecia Ao tomar o Elbutrin Pelos feedbacks Dos médicos E etc Certo O que que eles fizeram O pessoal técnico Que entende de farmácia Porque ali você tem Excelente gente técnica Ficaram com os cabelos em pé Mas o departamento de marketing E o de finanças Então Disseram Meu amigo Isso aqui é pílula Do emagrecimento Mas não pode Isso é antidepressivo Olha Você entende e tal Você faz a tua pesquisa No laboratório Agora é business Então lançaram a pílula Como pílula do emagrecimento Grandes campanhas publicitárias Estão pagando Multa Foram condenados 2.8 bilhões de dólares Certo Saiu nos jornais Nos Estados Unidos Aqui não saiu no Fantástico Saiu nos jornais Uma bandidagem De um nível Certo O que que aconteceu Com as ações Subiram Puta Esses caras São muito espertos As ações Não é população Gente São grandes investidores Que entendem Que já sabiam Da coisa Já sabiam Que a GFK Já tinha feito Preparado Já tinha ganho Muito mais dinheiro Com a campanha Do que o Pagarinho em multa E mais Não foi uma condenação Jurídica Judicial Foi um Settlement Um acordo Extrajudicial Reconhecem Que houve um erro Não reconhecem Culpa Certo E se comprometem A pagar 2.8 O fisco americano Agradece Certo E continuam Os mesmos responsáveis Mesmas pessoas Ninguém tem Ficha suja Não existe mais Banditismo Na minha empresa Certo Existem Settlements Se vocês pegam A GFK Vocês põem No Google Vocês vão encontrar O site da GFK Somos maravilhosos Para qualquer Uma dessas empresas Vocês colocam No Google O nome da empresa E em seguida Settlement Vai ser uma ficha Corrida A General Electric Por exemplo Que tem aquele negócio Do Jack Welch Ele fala em ética A cada 3 páginas Aí você pega A parte dele Você paga G De ir Certo As bandidades Fraudes O diabo O problema é o seguinte Não são bandidos Eles Qualquer um vai te dizer Estou fazendo o que Todo mundo faz no mercado Se eu faço diferente Eu sou tramado no mercado E mais Se eu sair Tem 10 para ocupar No outro lugar Porque eu ganho bem Então a gente tem que pensar E a gente volta A sua pergunta Sobre o sistema capitalista A gente tem que pensar Em termos sistêmicos Como são Os processos decisórios Gostaria muito Quem não viu Veja Eu tenho no meu site Bons filmes A corporação Tem que ser vista O Inside Job Trabalho interno Tem que ser visto Enfim Tem um conjunto De excelentes Documentários científicos Hoje E na minha convicção Na linha do que O Arnoldo perguntava Enquanto a gente não aumentar Muito mais O número de pessoas Que entendem O dilema Não vai haver A força correspondente Entende? Daí esse tipo Esse trabalho de formiga Que a gente faz Com o Arnoldo Com a Rosa Com tanta gente Que colabora Digamos De tentar Espraiar esses conhecimentos É a Hazel Henderson Dos Estados Unidos É a Elizabeth Warren É a Ellen Brown O Ignatius Sark Está belinho Fui almoçar agora Em julho com ele Ele veio com bengala Está com 89 anos Eu falei para ele Ignatius Você Você é de bengala Vamos pensar Que você está velho Aí levanta a bengala Isso aqui é argumento Sabe É simpático Gente com essa idade Está aí Está batalhando Está querendo melhorar As coisas E isso que sustenta Nós temos muita gente Nós temos um sistema Viciado Isso não tem como Gente Eu agradeço A vocês Eu sou extremamente simpático Leiam e divulguem Lembrem que esse livro Está online No meu site Vocês têm outros livros Leiam o artigo Sobre o resgate Do sistema financeiro No Brasil Porque vai ajudar muito A entender A crise atual E bom amor Vocês simpáticos Aqui Te agradeço Eu tenho muito a agradecer Em nome do NERC Agradeço A possibilidade De estar aqui na mesa Agradeço A presença De todos vocês Espero nos encontrar Muito em breve também Todo mundo está Isso aqui É uma edição Não comercial Tá A ideia É que As pessoas Leiam Certo E divulguem E A versão online Não é só Porque tem quem gosta Tem que gosta Tudo bem Comprar no papel Certo Mas a versão online É que permite Repassar para as pessoas E não fazer circular As coisas Exatamente Certo Certo Música Música Legenda Adriana Zanotto